Vamos para o telão que nós já vamos abrir com informações. Tenho o prazer de cumprimentar a nossa colega Jéssica Cruz, com quem converso diariamente na Rádio Nova Brasil. E agora aqui no Balanço Geral Sergipe, ela que tem informações importantes. Atenção, lembra do caso, lembra do caso daquele homem cujo corpo foi encontrado dentro de uma geladeira? É sobre este caso que Jéssica tem informações. Um ótimo dia para você, Jéssica. Bom dia, boa tarde, né? Bom dia, Fábio Henrique. Boa tarde também, né? Daqui a pouquinho a gente chega ao meio-dia, mesmo que não tenhamos almoçado ainda. É boa tarde, né? Pois é, hoje é um dia muito importante porque é a primeira audiência do caso que ficou conhecido como o caso da geladeira. O jornalista, advogado Celso Adão Portela, que foi encontrado, né? O corpo dele foi encontrado dentro de uma mala em uma geladeira em setembro do ano passado. Quase um ano, a primeira audiência aconteceu e a gente já tem uma atualização. Daqui a pouquinho eu conto. Ok, daqui a pouquinho então, Jéssica vai trazer informações. O caso do homem encontrado na geladeira, mais uma audiência, informações importantes e exclusivas aqui da TV Atalá e a TV do Sérgio Panos e agora eu vou aluciar. Atenção, acontece hoje na 6ª Vara Criminal de Aracaju, a primeira audiência de instrução para ouvir testemunhas sobre o caso da geladeira. Como ficou conhecido, é o crime que foi descoberto há cerca de um ano atrás. O corpo de um homem, o Sr. Celso Adão Portela, foi encontrado dentro de uma geladeira em um apartamento no bairro Suíça, aqui na capital, um caso que gerou muita repercussão. E agora, Jéssica Cruz tem informações atualizadas sobre o caso, sobre esta audiência. As informações com você, Jéssica. Isso mesmo, Fábio. Nós estamos aqui na 6ª Vara Criminal, no Fórum Gomesinho do Bessa, aqui no bairro Capucho, zona oeste de Aracaju. Essa audiência, ela tomou toda a manhã, praticamente, né? Foi dedicada a ela para ouvir testemunhas e ouvir também a RÉ, a técnica de enfermagem que responde por ocultação de cadáver. A audiência, ela acabou por volta das 11h30, 11h20, 11h30 da manhã, e a defesa teve respostas já para esse primeiro, essa primeira etapa, né? Do caso, primeira audiência, depois de um ano. O que ficou certo foi que o Ministério Público, logo após toda essa oitiva na audiência, deve apresentar as alegações, né? E tudo isso em forma de memoriais. Depois, se a manifestação da defesa e logo em seguida também sai a sentença com relação ao caso. A gente lembra que o Celso Adão Portela e a técnica de enfermagem moravam juntos desde 2008, aqui em Aracaju. Ele era advogado, era radialista, pois é. Mas, no ano passado, durante uma tentativa de cumprimento de mandato de despejo, a polícia encontrou o corpo do advogado em uma mala, em uma geladeira, na casa onde a técnica de enfermagem morava, num apartamento no bairro Suíça. Essa mulher, já durante as investigações, ela negou que teria tirado a vida do Celso Adão Portela e disse também que a ocultação do cadáver aconteceu por temor, por medo, justamente de terem associado, né? De associá-la à morte do advogado. Essa mulher, ela foi presa ainda em setembro, ficou num hospital de custódia. Depois, em janeiro deste ano, ela foi para o Prefem, o presídio feminino, aqui em Nossa Senhora do Socorro. Ela ficou no presídio por 15 dias, mais ou menos, e ganhou liberdade. Hoje, ela trabalha com carteira assinada, ela tem essa liberdade, residência fixa, aqui em Aracaju. Só que tem um outro ponto aí nessa história. Uma criança que foi encontrada nesse cenário, segundo as investigações, um cenário insalubre e logo apontaram maus tratos a essa menina, a filha da técnica de enfermagem. Hoje, a defesa disse que ficou comprovado durante a audiência e também nas investigações e também no entendimento do Ministério Público, que não houve nenhum maus tratos, não houve nenhum maltrato relacionado a essa menina por parte da técnica de enfermagem. Que a tentativa agora é fazer com que essa menina volte a morar com a mãe, com a ré. Pois é, o caso, ele está perto de chegar ao fim. É importante destacar que a perícia também da polícia não deixou claro que houve um homicídio. Disse que o Celso Adão Portela morreu, teria morrido em 2016 ainda, durante uma queda da própria altura. Mas não ficou claro se foi uma queda espontânea ou provocada. Fábio? Ok, Jéssica. A informação que as pessoas aguardam é exatamente saber se a criança vai ter o direito de voltar a conviver com a mãe. A audiência aconteceu hoje e você teve as informações agora aqui na TV Atalá e a TV do Sérgio Pant. Atenção!